Aí você ficou na Polícia Civil, então, até que ano? Eu fiquei na Polícia Civil até ano passado. Eu tomei posse na PF dia 11 de outubro, há um ano atrás. Então o teu concurso é o de 2021? 21. 2021, não é isso? Ah, na PF de 2021. Foi a primeira vez que você tinha feito? Foi, foi. Você tem uma noção, o concurso de 2018, 2018 também foi um período que eu não consegui estudar, etc. E eu ia fazer a inscrição no concurso de 2018. Aí eu falei, vamos fazer de noite. Estava na delegacia e falei, vamos fazer de noite, cara. Só que quando chegou para fazer a inscrição, tipo, 10 horas da noite, eu sempre deixei isso. Você viu com uns culhambados, deixei o último dia, o último horário. Aí quando eu fui fazer a inscrição no site do Sebrasp, 10 horas da noite, aí a inscrição até 6 horas da tarde. Falei, caraca, eu nunca vi isso, cara. Acabou que eu perdi a inscrição da última, a prova de 2018 da delegada do PF. Aí eu fiz esse de 2021. Essa prova, assim, foi uma circunstância interessante que foi a primeira prova após pandemia. Entendeu? Foi a primeira prova. É, foi a primeira prova. Verdade. Tanto é, cara, que no meu concurso, tipo assim, uns 10% já saíram. Uma galera mesmo, vários colegas. Tem colega... Poxa, é um percentual alto por um tempo até curto. Sim, não tem uma galera. Arredondando, dois anos já galera. Na minha turma já tem colega promotor de São Paulo, procurador da República, magistratura, e defensores. A maior galera está saindo já mesmo. Porque foi o primeiro concurso pós-pandemia. Então a galera que estava estudando forte, todo mundo fez esse concurso. O cara já estava estudando, ficou em casa estudando, não foi embora. É verdade. Por isso que foi a nota de corte maior da história da PF, que foi 94 pontos líquidos. Então, assim, foi o pós-pandemia que pegou todo mundo mesmo, entendeu? Chegou a nata ali também. Foi o cara que já estava em casa. É verdade isso aí, o cara estava estudando. Vem uma pandemia, o cara vai fazer o quê? Estudar, pô. Tem mais nada para fazer. O cara está em casa. É, tá. Vamos embora. Entendeu? O concurseiro se aproveita de tudo. Ah, é, cara. O concurseiro, ele se amolda ao tempo, igual o camaleão, não tem jeito. Tchau, tchau.